Vamos nessa oitava de final da Copa do Mundo FIFA, eu Gustavo Villani acompanhado do grande amigo Caio Ribeiro, vamos juntos, tabelando com você na transmissão, é mata-mata, é a hora da gente descobrir quem chega na briga em busca do sonho de ser campeã do mundo. É a seleção feminina holandesa contra a África do Sul. Não garante ninguém. Vão ter que aumentar o nível a cada partida. A bola muda de lado. É para desempatar, atenção! GOOOOOOOL! A 1 a 0! O Maré foi bom para a pipoca, perdeu o gol no comecinho! GOOOOOOOL! Devolve! Está pressionada e tem que usar o corpo, faz bem! Parte final do ataque, terço final, avançando, olha só, tenta uma chance! GOOOOOOOL! 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 Mais um! Elas aumentam a diferença no placar para dois gols! Recuperam a posse! GOOOOOOOL! 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 Vão trocando passes, o entrosamento tá bom! É agora pra empatar! Ligada, a goleira defende! Arbitragem a ponta ao centro do campo! Fim de jogo! O momento é pra COMEMORAR a... Tchau, tchau.